Sai do chão! Ele não! Pula, sai do chão! Ele não! Pula, sai do chão! Ele não! A gente vai dar início agora ao nosso ato das mulheres contra o coiso. Vamos para o reclamo que juntas não deixaremos ele passar. Tem alguma mulher de luta aí? Tem alguma brasileira de luta aí? Tem algum homem de luta aí? Tem algum brasileiro de luta aí? Nem recatadas e nem doar! A mulher ainda tá na rua pra lutar! Nem recatadas e nem doar! A mulher ainda tá na rua pra lutar! Pra gente começar a nossa concentração que já tá linda! Nós já ocupamos todo esse Largo da Batata! A gente queria chamar a Mariana Félix que vai tontar uma olhada pra gente! Mariana! Salve, Largo da Batata! Salve, Largo da Batata! Salve, mulheres! Suas maravilhosas! Meu nome é Mariana Félix, eu sou escritora, sou poeta. Uma honra a oportunidade de estar aqui, nesse ato tão lindo, puxado por mulheres. Nós merecemos respeito, nós cobraremos esse respeito, quer eles queiram nos dar ou não. É nosso direito o não silenciamento e o respeito. E a gente vai ter ele. Demorou? Vou fazer uma poesia aqui que eu fiz exclusivamente pro coiso, pro não nomeável. Enfim, não é só por mim, é por todas nós. Eu vou dizer tudo o que eu penso, eu não vou nem precisar levantar a voz. Pode pôr na lista, Jair Bolsonaro tinha casa própria, mas aceitou receber auxílio moradia. Pelo ser um mito de verdade, ele tem que voltar quantas vidas? E você já reparou quantos ódios ele incita?